Mari Rios revela que, quando está triste, coloca áudios da Vó Lurdinha para ouvir. São os melhores. Ah, e tem um áudio para a gente ouvir dela? Ai, meu Deus, tem. Fácil. Calma. Por favor, as pessoas precisam ouvir. Tá, vou mostrar isso. Minha Marianinha querida, netinha do meu coração, te adorarei toda a vida com muita emoção. Oi, Marianinha. Deus te abençoe, meu amor. Como é que foi? Essa noite, o jantar, foi tudo muito bom. Fala-se ideia, hein? Conta para a vovó. Como é que foi? Agora hoje, o que você vai fazer, meu amor? Te amo, te amo, te amo, queridinha. Ela não existe. Ela canta a música, ela sempre faz isso. Sempre abre áudio cantando. Você percebe que ela, antes de falar, ela... Minha Marianinha... Ela prepara a voz. Tem algum pigarro ali. É maravilhosa, gente. Tchau. 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 Tchau.